Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a correção do segundo exame de suficiência de 2016, Bacharel. Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho, onde está passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Faça com mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram no canal. E o menor de tudo, aqui o conhecimento contábil empresarial é grátis. Curta também a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br E tem aí no Instagram para você seguir, arroba contabilidade TVI. Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 12, que como eu já disse, caiu no segundo exame de suficiência, Bacharel, de 2016. Uma sociedade empresária foi constituída em 1 do 12 de 2015, com um capital subscrito no valor de 150 mil reais. Durante o mês de dezembro de 2015, ocorreram os seguintes eventos. Aí aqui tem a coluna com as datas, do lado esquerdo e do lado direito, os seus respectivos eventos. Vamos ler um a um aí. Em 10 do 12 de 2015, teve a integralização de capital social de 40 mil reais em dinheiro. Em 11 do 12 de 2015, aquisição de mercadorias para revenda por 20 mil reais a prazo, com vencimento para 31 de 3 de 2016. Nesse valor está incluído ICMS recuperável no montante de 3.600 reais. Em 31 do 12 de 2015, obtenção de empréstimo bancário no valor de 90 mil reais, a ser pago em 36 parcelas mensais iguais sucessivas. A primeira vencível em 31 de 7 de 2016 e a última em 30 de 6 de 2019. Os juros incidentes sobre a operação são pós-fixados e serão capitalizados mensalmente. Em 31 do 12 de 2015, integralização de capital com a entrega de um imóvel, que será utilizado para a instalação da sede. O imóvel recebido foi mensurado e reconhecido em 70 mil reais. Desses 30 mil reais, são relativos ao terreno e 40 mil reais a edificação. O ciclo operacional da sociedade empresária é de 12 meses, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Considerando esses dados apresentados, é correto afirmar que na elaboração do balanço patrimonial levantado em 32 de 2015, o total do ativo circulante é de 60 mil reais, passivo circulante é de 35 mil, passivo não circulante é de 90 mil reais e patrimônio líquido é de 150 mil reais. Peço que pausem o vídeo, tentei responder, daqui a pouco estou de volta, a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, para facilitar a resolução do exercício, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Vamos resolver então aí passo a passo. A gente vai ter que fazer aqui vários razonetes e vários lançamentos. A começar com o primeiro lançamento que eu fiz aqui em azul. Vamos ver o lançamento em azul. O lançamento em azul é referente a esse aqui, uma sociedade empresária foi constituída em 1 de 2015 com capital subscrito no valor de 150 mil reais. No caso, é a constituição aí da sociedade empresária. Então você faz um débito, né, em azul aqui em capital social a integralizar e um crédito em capital social subscrito. Belezinha? Tranquilo? Vamos para o lançamento número 2 em laranja. O lançamento número 2 em laranja é o seguinte, em 10 de 2015, integralização de capital social de 40 mil reais em dinheiro. Então, débito, né, em caixa, 40 mil reais em dinheiro e crédito em capital social a integralizar aqui. Vamos agora ao lançamento número 3 que eu fiz em verde. O lançamento número 3, ele foi feito um débito em estoque no valor de 16 mil e 400, um débito em ICMS recuperar no valor de 3 mil e 600 e um crédito em fornecedor. Que nada mais é do que o lançamento referente ao ICMS aqui. Em 11 de 2015, aquisição de mercadorias para revenda por 20 mil reais a prazo com vencimento para 31 de 3 de 2016. Nesse valor está incluído ICMS recuperável no montante de 3 mil e 600. Então, no estoque, na verdade, entraria 20 mil reais. Entraria 20 mil reais. Porém, 3 mil e 600 é de ICMS. Então, você tira dos 20 mil, 3 mil e 600, sobra 16 mil e 400, que é o verdadeiro estoque. E os outros 3 mil e 600 de ICMS recuperar, você coloca na conta ICMS recuperar a débito. Que aí é um direito da empresa de recuperar esses créditos. Belezinha? E a contrapartida, fornecedor 20 mil. Repare que se você somar aqui o ICMS recuperar e o estoque, vai dar o débito de 20 mil correspondente ao crédito de 20 mil em fornecedor. Tranquilo? Agora, vamos para o lançamento número 4. Esse aqui é muito importante. Que é um lançamento referente ao empréstimo bancário. Em 31 de 12 de 2015, teve a obtenção de empréstimo bancário no valor de 90 mil reais. A ser pago em 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas. A primeira vencível em 31 de 7 de 2016 e a última em 30 de 6 de 2019. Os juros incidentes sobre a operação são pós-fixados e serão capitalizados mensalmente. Então, o que vai ficar aqui? O empréstimo foi em 90 mil reais. O prazo são 36 parcelas mensais, iguais ali. E como que vai ficar então? Por mês, você vai pagar a quantia de 30 mil. Vai ser o seguinte, por mês. Como que você vai descobrir por mês? Você vai fazer a quantia seguinte, na verdade. 90 mil, perdão, não é 30 mil. 90 mil. Vou colocar aqui 90 mil. Dividido por 36 meses. Vou colocar por 36 meses. Vai dar um total de 2.500 por mês. Beleza. 2.500 por mês é o valor do seu empréstimo por mês. Então, eu marquei aqui, né? Empréstimo mês, 2.500. E o seguinte. Você vai ter que separar agora também o que é curto prazo e longo prazo. O exercício nos fala que o ciclo operacional da sociedade empresária é de 12 meses. Encerra-se em 31 de dezembro, né? O empréstimo foi feito em 31 de setembro de 2016. Então, o ciclo do curto prazo vai até dezembro. Aí você repara comigo. Quantos que dá do mês 7 até o mês 12? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dá 6 meses, né? Então, de 31 de setembro de 2016 até 31 de setembro de 2016. Dá 6 meses. Esse aqui vai ser o valor referente a curto prazo. 6 meses é curto prazo e os outros 30 meses é longo prazo. Daí, então, o que você vai fazer? O que vai ficar no curto prazo? Vai ficar no curto prazo o valor de 15 mil reais. Que nada mais é do que o valor seguinte. 2.500 por mês de empréstimo vezes 6 meses. Daria, então, 15 mil reais. 15 mil reais. 2.500 vezes 6 meses. Dá 15 mil reais. Belezinha? Tranquilo? Daí, então, o restante vai ficar no longo prazo. O que é o longo prazo? O longo prazo é 75 mil reais. Que nada mais é do que o empréstimo de 90 mil reais. Menos o 15 mil do longo prazo. Do curto prazo ali. Perdão. Curto prazo. Daí, então, 75 mil reais fica no longo prazo. E os outros 15 mil reais fica no curto prazo. Dá um total de 90 mil reais. Esse aqui é o crédito, porque é uma conta de passivo. E o restante do dinheiro entra 90 mil no caixa a débito. Porque foi feito o empréstimo, então entrou 90 mil ali no caixa. Belezinha? Eu espero que tenha ficado bem fácil e tranquilo essa explicação aí a parte do empréstimo. Se ficou alguma dúvida, depois deixe nos comentários que eu torno a repetir. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá, agora, pro lançamento número 5, que eu fiz aqui em rosa. O lançamento número 5 em rosa é o seguinte. Em 31 de 12 de 2015, integralização de capital com a entrega de um imóvel, que será utilizado para a instalação da sede. O imóvel recebido foi mensurado e reconhecido em 70 mil reais. Desses, 30 mil são relativos ao terreno e 40 mil a edificação. Então, 30 mil é terreno, débito no imobilizado. 40 mil é relativo à edificação ali, como o próprio exercício nos diz. Então, débito também. E a contrapartida crédito na conta capital social a integralizar. 70 mil reais. Porque ele integralizou em capital ali de... Na verdade, integralizou com o imóvel e com o terreno. Então, crédito no capital social a integralizar e débito no imobilizado. Belezinha? Tranquilo? Vale dizer que essa conta aqui é uma conta redutora. É uma conta redutora aí do PL, né? Então, cabe dizer isso aí pra vocês também. Belezinha? Tranquilo? Agora, o seguinte. O exercício nos fala aqui por último. Considerando esses dados apresentados, é correto afirmar que na elaboração do balanço patrimonial levantado em 32 de 2015, o total do ativo circulante é de 60 mil reais. Vamos ver o ativo circulante. Nosso ativo circulante vai ser a soma de caixa, estoque e CMS a recuperar. Se você somar aqui, vai dar muito mais de 60 mil reais, né? Repare aqui. Vamos somar aqui o nosso ativo circulante aqui e ver quantos que a gente chega no valor aqui. Vamos lá. O nosso ativo circulante tinha no caixa ali 130 mil, mais 16.400 de estoque e mais 3.600 CMS a recuperar. Colocou ali. Vamos ver quantos que vai dar. Passou ali, já foi pra 150 mil reais. E a resposta fala que o ativo circulante é de 60 mil reais. Então, tá errado. O ativo circulante não é esse valor. Vamos pra letra B. Passivo circulante é de 35 mil reais? Passivo circulante vai ser a soma de fornecedor e empréstimo de curto prazo. 20 mil do fornecedor, né? Repare que tá lá no razonete. 20 mil aqui, mais 15 mil do empréstimo de curto prazo, como a gente já fez, vai dar exatamente o valor de 35 mil reais. Portanto, aí, gabarito letra B de bola. Tranquilo. Então, gabarito letra B de bola matou a questão. É isso aí. Vamos lá. Agora, se ficou alguma dúvida, por favor, mande um e-mail para contabilidadetv.com ou tem o maior prazer em responder. Também, se você quiser comprar apostilas de contabilidade, que tem teorias, normas, NBCTA, NBCTG, normas de auditoria, código de ética, enfim. Material bacana para você estudar para o exame de suficiência e concurso público, envia um e-mail para contabilidadetv.com. De lá, você receberá um catálogo com todas as apostilas e as formas de pagamento. Aí, se você gostar, você compra e recebe aí pelo seu e-mail mesmo, uma vez que o material é em PDF e é digital. É muito interessante o material, por causa que você usa os vídeos do Contabilidade TV com resolução de questões, que é gratuito. Mas também complementa com mais teoria, com mais exercícios de concursos públicos, de bancas famosas aí, e você aprimora o conhecimento. Daí, então, você passa o exame de suficiência e passa até em concurso público. Então, dá uma olhadinha nessas apostilas lá, vale muito a pena adquirir. Muito obrigado, que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, de técnico, auditor e que Deus abençoe sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui!